PC Ventura Jogos apresenta E é no bano que se aprende E é perdendo que se ganha E é assistindo tutoriais assim O cientista aloprado De cabelos desminhado Assiste As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras O seu mouse está mal configurado Então é importante você configurar o mouse Porque os melhores jogadores dizem Que a melhor arma do jogo é o mouse Então o mouse mal configurado Vai te prejudicar muito E mesmo que você não tenha o mouse tão bom Se você configurar ele com a sensibilidade Direitinho ali Adequada ali para o seu estilo de jogo Você vai conseguir ter ali um bom rendimento no jogo Essa configuração que eu vou mostrar para vocês Não é uma configuração padrão Mas eu vou mostrar ali o início de como você ir configurando E deixar a configuração personalizada Para o seu estilo de jogo Então muita gente vai configurar de jeitos diferentes Mas eu mostro ali o início para vocês Então pessoal Eu espero que vocês gostem do vídeo Já deixa aquele joinha lá Depois que assistiu o vídeo Comenta também o vídeo Compartilha E se você gostou do canal Se inscreva Ajude o canal PC Ventura A estar crescendo Ok? Então pessoal Sem mais delongas Bora lá Para o nosso tutorial Bem pessoal A gente vai começar o nosso tutorial agora Eu vou tentar ser o mais simples do objetivo E eu vou dividir esse tutorial em 4 partes A primeira parte A gente vai configurar a sensibilidade do mouse No próprio Windows A segunda parte A gente vai fazer o seguinte Vamos descobrir Qual é o DPI do nosso mouse Tá bom? Essa vai ser a segunda parte A terceira parte A gente vai configurar a sensibilidade do mouse Dentro do jogo E a quarta parte Eu vou falar sobre as maneiras mais ideais De você usar a mesa do computador E também Sobre como você usar O mousepad Aquele tapetinho Eu vou falar qual seria ali O melhor mousepad Para você usar Para você jogar jogos como Counting Strike Ok? Então bora lá Para o nosso tutorial Então agora a gente vai começar Configurando a sensibilidade do mouse No Windows Então para a gente fazer isso Você vai vir aqui no botão iniciar Clica com o botão direito do mouse Escolhe a opção painel de controle Vai abrir essa janela Você vai escolher aqui a opção mouse Vai abrir aqui essa outra janela Aí você vai escolher a aba opções do ponteiro E você vai marcar essa opção aqui Aprimorar a precisão do ponteiro Pode deixar aqui no sexto tracinho Tá certinho Aplicar Ok? Então No Windows já está configurado O nosso mouse Para poder Melhorar a sensibilidade Lá no Counting Strike Ok? No Windows já está configurado O mouse vai ficar um pouco lento Mas isso vai te dar mais precisão Na hora de jogar o jogo Tá? Se você quiser Depois você pode fazer o mesmo caminho E desfazer isso Se você não gostar Tá bom? Então agora vamos para o próximo passo Que é Saber o nosso DPI Ok? Então vamos lá E aí pessoal? Agora o próximo passo é descobrir o nosso DPI Tá? DPI significa dots por range Que em português é pontos por polegada Que seria a distância com que o seu mouse consegue ir de um ponto para o outro Quanto mais DPI Quanto mais DPI Mais sensível e rápido o seu mouse fica Menos DPI Ele fica lento e menos sensível Ok? E existem DPI's assim Vou dar um exemplo mais ou menos De 800 a 2400 Então 800 seria o menor 2400 seria o maior Tá? Seria a velocidade maior Tem muito mais DPI que isso Tá? É só um exemplo para vocês entenderem Do menor ao maior Então é o seguinte Alguns mouses Vão vir com um programinha Onde você regula o DPI Então Esses mouses que tem esse programinha Você automaticamente já sabe Quais os DPI que você tem Naquele mouse Alguns mouses não tem esse programinha Que é o caso do meu E aí você tem que descobrir de algum jeito Esses DPI Para descobrir isso Você pode fazer o seguinte Você pode pegar o seu mouse E você vai olhar embaixo do mouse Alguns mouses vai ter o DPI lá embaixo escrito Outros não vai ter não Mas alguns tem Aí você vê se o seu tem Lá marcando o DPI embaixo Se não tiver Você vai fazer o seguinte Aí embaixo do mouse Você vai pegar o modelo do mouse Tá? E você vai fazer uma pesquisa No Google Pelo esse modelo do mouse E quando você fizer a pesquisa Provavelmente vai vir ali Alguns sites que vão estar vendendo o mouse Ou então o site do fabricante E normalmente no site do fabricante Ou em sites de venda Sempre tem a descrição Todinha do produto Inclusive os DPI E aí você vai descobrir Foi assim que eu descobri o meu Aqui ó O meu aqui tem 4 velocidades de DPI Tem 1000, 1600, 2000 e 2400 né E o meu funciona assim O meu não tem O software Então ele funciona da seguinte maneira Vou mostrar aqui pra vocês É um mouse simples Um mouse barato E é o seguinte O meu mouse é em velocidade Se eu segurar aqui E deixar desligado Ele vai acionar a primeira velocidade Ele tá desligado aqui A luzinha tá desligada Que seria 1000 DPI Se eu ligar a luzinha Vai ser a primeira Vai ser verde A primeira luzinha de 1600 DPI Vai ser verde Aqui ó Como vocês estão vendo Aí eu aperto aqui de novo A terceira luzinha Vai ser 2000 DPI E a última que é a laranja Vai ser 2400 DPI Como vocês podem ver Então meu não tem um programinha Eu regulo o DPI Por aqui Alguns mouses são assim Como eu disse Outros tem programinhas E outros mouses Tem só uma velocidade de DPI Então é importante Saber o DPI Porque um DPI Alto ou baixo Vai influenciar Ali no seu jogo Tá Na sua movimentação Ali no jogo Ok Então as vezes a pessoa Tem ali a dificuldade Pra se movimentar Porque o DPI é muito baixo Ou então a pessoa Se movimenta muito rápido No jogo Porque o DPI tá alto Então você regulando Esse DPI Você vai conseguir jogar Melhor Ok Então você faz o teste Você pode abaixar o DPI Ou aumentar Tá Gostei de ficar Em 800 DPI Ou 1000 DPI Tá bom pra mim Ah não É 2400 DPI É o ideal Tá Então você vai regular Esse DPI Pra saber Como é que o seu jogo Vai ficar ali A movimentação Ok Então é assim Que você vai descobrir O seu DPI Pra você saber ali Qual sensibilidade Você usar Tanto no jogo Quanto no Windows Bem pessoal Agora a gente vai fazer A configuração Da sensibilidade Do mouse Dentro do jogo Tá bom Pra você fazer isso Você vai vir aqui Em opções Você vai escolher aqui Teclado mouse Abriu aqui essa janela E você vai vir aqui Nessa opção aqui Aceleração do mouse E você vai desligar Se já estiver desligado Então você já deixa Como tá Ok Agora você vai vir aqui Em sensibilidade do mouse E você vai diminuir Um pouco E você pode deixar Nessa altura aqui Tá E essa sensibilidade Do mouse Você pode ir alterando Conforme você vai jogando Tá Você joga nessa sensibilidade Se você sentir Muita dificuldade Você aumenta um pouco Ou abaixa Um pouco Tá Então Basicamente Essa seria a configuração No jogo Ok Eu vou entrar aqui Numa partida aqui Local com bots Para a gente fazer aqui Uma exemplificação Para a gente dar uma olhada Eu vou botar Bots inofensíveis Quando você estiver Na partida jogando Eu vou dar uma dica Para vocês Do que vocês podem fazer Nessa questão Da sensibilidade Então vamos lá Você tá jogando Tal O jogo E acontece o seguinte Acontece de você ter Dificuldade para mirar Você tenta mirar Tal Você não consegue acertar Na cabeça Tal Você tem dificuldade Então é o seguinte Se você sentir Que tá muito lento Ou tá muito rápido O que você vai fazer Você vai apertar o ESC Você vem aqui Em ajuda E opções Aí você vem aqui Na opção teclado Mouse E você pode Aumentar um pouco Você aumenta um pouco Vai testando as velocidades A configuração do jogo É isso É basicamente isso Não tem muito segredo Aí você aumenta E aí você volta a jogar E tenta ver Se isso vai melhorar Alguma coisa Ou piorar Tá Aí você Fica um pouco mais É Sensível né Melhorou Ficou mais rápido Tá E aí você tenta ver Se isso ajuda Se você sentir Não Tá muito rápido E na hora de eu mirar No personagem lá Na hora de eu me focar Aqui É muito rápido Se eu tiver menos Aceleração do mouse Eu vou focar E ele não vai Ir tanto assim Pro lado Entendeu Então basicamente A configuração no jogo É isso Tá Basicamente seria isso Ok Bem pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre o seu mousepad Que é esse tapetinho aqui E também Sobre a sua mesa de computador Né E como vocês estão vendo Aqui no meu caso É Essa mesa que eu uso Não é ideal Porque não tem como Eu descansar o meu braço E ficar mexendo o mouse Tá vendo Eu tenho que ficar com o braço Sem apoio E Mexer o mouse Assim E também Se eu quiser ter uma movimentação maior Não dá pra eu fazer muita coisa Né Se eu for lá pro outro lado Até dá pra ir aqui Mas Fica fora Fica fora É mais confortável Eu acabo As vezes caindo aqui Ou então Batendo aqui E não conseguindo girar Então o ideal É você ter uma mesa Que dê pra você descansar o braço E fazer a movimentação E também Ter um mousepad maior Vocês vão ver na tela aí Alguns mousepads Do menor ao maior Tá E eu acredito que o maior É bem mais confortável Pra você jogar Ok Então pessoal O vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Tá Eu peço aí que vocês se inscrevam Se vocês gostarem no canal Deixe o seu joinha Se você gostou do vídeo Comenta Tá Diz aí o que você achou do vídeo Também E compartilha Com os amigos Ok Então pessoal Tudo de bom E até os próximos vídeos